Tá ótimo! E tem um esc... tem um... Ai, minha... minha bunda! E aí, gente, eu tô do Kulo Blaze! Então, bom, hoje estamos aqui de volta na nossa série Dono do Mundo Minecraft A água tá bugada ali, eu me pressumia Essa água tá bugada, velho Essa... essa... essa água Ela tá bugada What the fuck? O que que aconteceu aqui, velho? What? Mas então, galera, estamos aqui no nosso mundo No Dono do Mundo Minecraft E olha só, eu deixei meu Minecraft um pouquinho mais feinho Desculpa Mas é a vida Eu acho que até eu posso fazer um... Não, eu posso fazer fast E aqui eu posso The Tales Tree Deixar um pouquinho mais bonitinho assim Assim, arvorezinha assim Tá, pode ser Eu gosto das árvores assim, mano Então, é o seguinte A gente está aqui Na Minecraft E é o seguinte A gente tem uma coisa pra fazer Que é o que esse primeiro Negocinho tá aparecendo aí na tela Que é da May Ela falando que é pra eu viver Em uma vila E eu vou viver numa vila assim Tipo, eu gostei da ideia É uma ideia boa Tipo, ter filhos e tal E já vai ser bom Porque a gente vai ter vários itens E blá, blá, blá E blá, blá, blá E ok A gente vai usar isso daqui E vamos... Eu realmente... Eu prefiro mulheres Eu realmente espero que não bugue o nosso mundo Né, mano? Mas tudo bem I live in village Yes! Ok? E olha só o que vai acontecer agora, galera Eu espero que não bugue o nosso mundo Mas ok Foi criada uma vila Aqui E ela é muito grande E essa daqui provavelmente é a nossa casa Mas é o que acontece Olha só o que aconteceu aqui, galera Ele faz um quadrado gigante É um quadrado Tipo, é um quadradão Por isso que eu decidi fazer bem ali naquele cantinho, velho Porque eu sabia que ia fazer um quadrado gigante assim Mas eu acho que vai ser bacana Porque eu posso pegar a terra e cobrir aqui, ó E fazer um lugarzinho bonitinho Aqui também Pra não deixar esse quadrado feio aqui, né, velho Porque eu não gosto de coisa quadrada no Minecraft, né? Você vê que o próprio Minecraft é bem quadrado, né? Mas tudo bem A gente tem várias pessoas aqui Tem essa Zora aqui que deu um lag no meu Minecraft E não está casado Olha só A gente pode interagir A gente pode conversar com ela E blá, blá, blá A gente pode flertar com ela Contar uma história Fazer a mãozinha dela, né? Vocês entenderam É isso aí Obrigado, gente Ah, deixa eu ver Se dá de ver o que ela é Ela é passiva E ela é Flirt Ela é muito Oh, mano Tem uma criança gritando aqui Para, moleque! Para! Ok Vou flertar com ela Vamos ver Nem em um milhão de anos Nossa! Nossa, que louca, velho Essa daqui é um pouco confidente Eu não sei o que é confidente em inglês Mas tudo bem Olha só Temos muitas mulheres aqui, né? Essa daqui é a passiva Bom É uma vila bacaninha até, mano Bacana Eita, pregulha Essas Mano, essas lagadinhas aqui daqui No meu Minecraft, mano Eu não entendo, velho Juro Oh, tem um homem aqui Tem uma criança Oi, tudo bem? Não tá casado Ainda bem, né, maluco? Nossa, se tu tivesse... Nossa, eu ficaria com... O que é isso aqui? Que pregulha é essa aqui, mano? Que... Que... Que coisa é essa aqui, mano? Meu Deus! É, B Ok Vamos dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Ah, vamos fazer o seguinte, galera Olha só Pessoas morreram aqui Pera aí Se eu quebrar isso daqui Se eu não me engano Vem itens, não vem? Não, não vem Eu sou imbecil mesmo Não veio itens Ah, quem morreu? Ah É Minha Vontade Vintade Vontade De Viver Essa é a pessoa que morreu Olha só que lindo Ah, parabéns, Stux, hein? Adorei sua piada Uau Beleza, galera Vamos deixar nossa casa aqui, ó Tipo, na real Eu não queria Não queria essa casa aqui Eu também tenho que colocar um minimap, né, velho? Nesse mundo aqui, né, velho? Nesse meu mod Ah, eu coloquei o nutty, nutty, itens Olha só A gente pode ver aqui Como é que é feito as coisas e tal Vocês já conhecem, né? Até parece que vocês não vão conhecer esse mod aqui, né, velho? Até parece Vocês são imbecil Vocês são uma pessoa inteligente Vou levar o osso Que você... Não Pera aí Maluco Ou Ermir Quem é você? Ah Tá casado com o Billy Esse é homem ou mulher, velho? Tô te entendendo Galera, será que tem como colocar em português isso aqui, velho? Eu tô deveras perdidaço aqui Né, não sei pra vocês Eu tô deveras perdido Ah, ok Ah, vamos ver o que é possível fazer com isso aqui Analyser Olha só Então parece que a gente tem aquele mod de dinossauro Beleza, moto Pode passar Fica à vontade, tá, moto? Adoro Adoro você Adoro Galera Olha só Temos agora o nosso segundo Nossa segunda pessoa que falou aqui Faz um full iron armadura e ferramentas Então a gente vai fazer isso daqui agora Procurar É o seguinte, galera Vocês estão vendo que vários inscritos estão aparecendo aí no vídeo Vocês devem estar se perguntando Stux, como é que eu apareço? Eu não vi o primeiro vídeo Simplesmente você aparece Ó, um cachorro Ah, você aparece aqui, galera Ah, indo lá no meu Twitter E mandando a real, velho Chegando e falando assim Stux Na hashtag, né Na hashtag que sempre tá aí no título do vídeo Espero que eu sempre coloque, né Porque às vezes eu esqueço das coisas Ah, vai lá no meu Twitter Mas tu tem que ter O77 no nome Ou A77, né Se tu for mulher No nome Pra aparecer aqui como todos eles Fizeram do mesmo jeito Então se tu fazer desse jeito E eu escolher a sua ideia Você aparece aqui no vídeo Ok? Mas tem que ser ideias boas, né, galera Não façam ideias meio cocô, sabe Meio Meio pulp da vida, sabe Não Porque não vai ser legal Olha só Temos mais um negócio aqui de Eu não tô conseguindo pegar Tô Tô conseguindo pegar Bom, eu vou cavar aqui pra baixo, velho Eu deveria ter um race minimap aqui Mas a gente não tem, né, velho Infelizmente a gente não tem E pra encontrar agora esses fuféu aqui Meus negócios de tirar o chapéu É meio complicado Olha só Opa, achamos uma caverna O que é isso? Pera aí Pera aí Dificuldade, mano Tem que deixar normal, né, velho Nossa, adorei essa caverna Parabéns, hein Uau Muito bom Caverna linda essa aqui Adorei Bacana, tá Muito bom Muito, muito lindo Isso daqui é sal, né Que eu tô ligado, velho É sal Pra que que eu quero sal, né, velho Tá Mano, será que eu encontrei? Uma caverna assim Pequenininha assim Desse jeito Eu tô, tô de velas bravo, mano De ter encontrado uma cavernosa Desse tamanhinha aqui Do tamanho do meu pin Não, mentira Bom, eu vou Vou cavando aqui pra baixo Até encontrar algum lugar, galera E já venho com vocês Ok, meus negócios Ah Achamos ferro já, mano Eu vou catar aqui Esses ferros gostosos aqui, mano Que a gente tá precisando Pra fazer as armaduras Né E lembrando, galera Ó Que isso aqui Lembrando que são vocês Que mandam aqui no vídeo Ok Aqui Que isso aí Aqui na série, ok Ah, sal Que bosta Ah São vocês que mandam aqui Nessa série, ok, galera Vocês que vão ditar O que vai acontecer Então todos os vídeos Uma ou duas Ou três Ou quatro pessoas Vão falar O que eu vou ter que fazer Aqui nessa série Como Como essas pessoas Que já apareceram Aí no vídeo Ok, galera Achamos mais ferro aqui O que é bom A gente já tá com Quantos ferros aqui Meus negócios Sete Não dá de fazer Prela nenhuma Olha só Achamos uma cavernosa Aqui, mano Vou colocando Essas Temos um item novo Aqui, velho Eita Prela Acabei o show A gente tá achando Uns negócios Muito loucos Aqui, velho Nessa Nossa aventura Vai começar O mundo de quem Achamos diamante Também, velho Ah, não, não, não Não é diamante É aqueles bichinhos do mal Ah, é aqueles Itens troll, né, velho Que desgraça Eu pensei que eu tinha Achado diamante Olha só Tem Não Mano, tinha um negócio Verde aqui Que eu tava querendo Por que tem tanto creeper Não, 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 não Se fosse pra matar Pelo menos matava Esse bicho que tava Atrás dele, né, mano A gente vai A gente vai morrer Muito gostoso aqui, mano Porque eu tô sem vida, velho Eu só tô aqui Pra pegar o ferro, tá, gente É só isso Eu só tô Só tô querendo pegar isso daqui É só o ferrinho, mano E eu tô querendo Dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão, velho Porque, tipo Mano, sério Ai, 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 ai Cu, cu, cu Meu Deus do céu, Berger Meu Deus do céu, Berger Meu Deus do céu, Berger Ai Preula a vida, mano Santa Inês, velho Meu Deus, velho Que tanto bicho que tem aqui, mano Ok A gente vai Matar Todo mundo aqui E blá, blá, blá Ok Não temos ninguém aqui dos lados Ok Perfeito Vamos pegar mais esse ferro aqui, mano E dar o fora daqui, velho Porque a gente já tá com 31 ferro 31 ferro Já dá de fazer todos Os nossos equipamentos Eu não sei, velho Ai, caramba Essas formigas Me batem, velho What the fuck Olha, eu vou Eu vou dar o fora daqui, mano Sério Eu tô com dois Perdigão ali, velho E tem um Kripelson Atrás de mim Eu vou Eu vou dar o fora daqui, velho Já era Tem mais um lugar ali pra eu ver Tem mais um ferro ali pra eu pegar, mano Mano Se alguém xinga minha mãe Eu morro, velho Não é possível Olha só que tanto XP aqui, velho Ai, que susto Pensei que eu ia morrer Cara Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô com Eu tô Eu tô com muita pouca vida, velho Muita pouca vida é ótimo, né, mano O que é isso aqui? É pra comer? Não, não é pra comer Eu tô ferrado Eu vou começar a levar dano aqui, mano Eu preciso comer alguma coisinha, mano Que essa frutinha seja comida, Berg Isso daqui é comida, né? Isso daqui é comida Eu posso comer isso daqui É claro que eu posso comer isso daqui Comi Beleza, perfeito Comemos um negocinho que vai nos salvar por alguns segundos Até que eu chegue lá em casa E veja se tem alguma coisa pra comer Mas é claro que não vai ter coisa pra comer lá em casa Porque eu tô ferrado aqui, né, mano Mas tudo bem E tem um... Tem um... Ai, minha... Minha bunda Ok, gente Estamos em casa E temos um guarda aqui Que ele... Ele... Ele matou um zumbi pra gente Então eu vou comer essa carne podra aqui mesmo, velho Tá tudo bem Bom, galera Eu acho que aqui a gente já vai poder fazer A nossa aventura vai começar Puta, mano Eu sou muito burro, né, velho Meu Deus, velho Eu fiz duas calças, mano Ô, jumento, né, velho Ah, meu Berg É um cara... É um cara jumentelson, né, velho É... Pelo amor de Deus, né Olha só Fizemos... Eu não sei porque eu fiz uma enxada de fel Mas o cara pediu pra gente fazer tudo, né Que foi o... O Igor E agora, galera, a gente tem outra coisinha pra fazer Vários tipos de itens Tem a Big Bertha Tem essas... Porra aqui Que eu não sei de que... Que é... De que que... De que que... De que mod é, mano Mas tudo bem Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça Avalie o vídeo E se você quer aparecer no vídeo E quer que eu faça alguma coisa Aqui no nosso mundo Minecraft Dono do mundo Minecraft Vai lá no Twitter Com a tag A77 Ou 777 Meu Deus do céu Esse creeper tá correndo demais, velho Vamos lá E se vocês querem aparecer Não, não, não Jura? Sério? Sério que ele fez isso, mano? Ô, não acredito, mano Mas é isso Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Avalie o vídeo Se você viu o vídeo até agora Comente com a hashtag Explosão Aí nos comentários E aí nos comentários E aí nos comentários E aí nos comentários